Tem muita expectativa hoje, inclusive a gente falou na semana passada que tinha uma polêmica em torno disso, porque uma comissão entre as secretarias municipais ficou definido que os adolescentes só poderiam ser vacinados depois que pelo menos 70% das cidades conseguissem atingir a faixa dos 18 anos, não é o caso de Anápolis. Anápolis hoje está na faixa dos 21 anos. Mas como esse grupo especificamente só pode tomar vacina da Pfizer, e aqui tem muita vacina da Pfizer, que receberam esse grupo muito grande, então por isso eles abriram para essa faixa etária dos 12 aos 17 anos. Quem é que pode se vacinar hoje desse grupo? Aquelas crianças de 12 anos que são matriculadas na rede municipal de ensino, ou seja, aquelas que são da rede estadual ou da rede privada, elas ainda têm que aguardar um chamamento, porque a direção dessas escolas está mandando a lista com o nome de todos esses alunos para a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Anápolis, e aí sim eles vão começar a abrir para esses outros grupos. Agora, aqueles adolescentes que têm 13 a 17 anos e que têm comorbidades, também já podem se vacinar aqui em Anápolis. Então essa é a notícia para quem é adolescente, daqui a pouco começa às 8 horas da manhã, a vacinação vai até às 4 da tarde, e para quem tem a faixa etária a partir dos 21 anos, também já pode se vacinar aqui na cidade. À medida que vão chegando novas remessas, novas doses, aí essa faixa etária deve baixar e tem muita gente acreditando que já deve ser nessa semana. Marcelo, com você. Notícia é boa, Lorena, notícia é boa. A gente vai continuar falando agora sobre essa vacinação para adolescentes de 12 anos em Anápolis, conversando com a Mirlene Garcia, que é diretora de Vigilância em Saúde da cidade. Coloca a Mirlene na tela aqui para mim, por favor. Inclusive já vai contar para a gente como vai funcionar essa vacinação, Mirlene. A Lorena já trouxe algumas informações, estamos ao vivo aí, onde acontece essa imunização. 12 anos, uma novidade, uma boa notícia para a gente começar a semana, né? Sim, nessa semana nós iniciamos a imunização de adolescentes na faixa etária de 12 anos de idade e entre 12 e 17 anos, né, entre 13 e 17 anos, daqueles que têm alguma comorbidade contemplada agora no programa de vacinação pela Covid. E tudo isso é feito somente através do agendamento? Como que esses adolescentes podem receber a vacina? Sim, o processo de cadastro foi realizado, está sendo realizado via o sistema municipal da Prefeitura Municipal de Anápolis com o cruzamento de informações com a rede municipal de ensino. Então as escolas encaminharam listas, né, descrevendo aí os seus alunos para que a gente pudesse fazer esse cruzamento de informações. No entanto, a vacinação, ela só acontece mediante cadastro. Os pais ou responsáveis têm que entrar no sistema municipal e fazer o cadastro do adolescente da faixa etária específica. No entanto, aquele adolescente que entra pelo grupo de comorbidades, né, entre 12, já está sendo contemplado agora, mas entre 13 e 17 anos, independentemente do vínculo com a instituição de ensino, ele pode entrar, os responsáveis entrar no sistema municipal de cadastro e realizar o cadastro e posteriormente vacinação.